E olha só, gente, estou recebendo aqui Thalia Mello, que é arquiteta e urbanista, e Leonardo Lima, que é matemático. Eles fazem parte aí do projeto Acolho. E vamos contar um pouquinho mais sobre eles. Eu gostaria que vocês explicassem. Gente, tá saindo um áudio aqui, acho que tá saindo no ar também, o áudio do vídeo que a gente vai soltar já já, acho que é alguma coisa com o áudio que tá tendo aí, né? Isso? Então, retomando aqui, quero agradecer, a gente tá com um probleminha aí, né? Que vai ser resolvido logo mais, mas Thalia Mello e Leonardo Lima, quero agradecer demais a presença de vocês. Fiquei encantada com o trabalho que vocês estão fazendo. A gente já queria fazer esse encontro aqui antes. E eu quero que vocês me digam como é que tudo surgiu, como é que essa ideia passou a estar do projeto pra prática. Bem-vindos. Primeiramente, agradeço o convite. A sua introdução, assim, tocou muito o coração, porque é muito do que a gente acredita, né? Temos direito à moradia. Sim. E o projeto iniciou com um grupo de amigos que estavam fazendo uma ação na comunidade onde Dona Josefa mora, né? Sim. Ou morava na antiga casinha, num barraco que ela vivia. Sim. E esse grupo de amigos se sensibilizou com a história dela e foram cada vez mais se juntando pessoas e corações que se sensibilizam com essa situação e estamos cada vez mais crescendo. A ideia era realmente de dar oportunidade pra essas pessoas que estavam, né, aí necessitando de um lar, de um espaço. Aí vem, né, arquiteto urbanista e matemático. Tem que ter cálculo aí na história toda. Justamente, é que é um projeto interdisciplinar, né? Então temos matemáticos, temos biólogos. Que legal. Psicólogos. Pessoas, chefes de cozinha. Então, assim, somos muitos e cada pessoa atua como pode. Atua captando recursos, atua no audiovisual, indo pros mutirões, que não precisa ter experiência com construção pra ir, né? Sim, sim. Assim, isso que é o legal de um mutirão. Você tá com energia, quer ajudar. Independente da sua profissão, né? Isso que é bacana. É maravilha. Pode falar um pouquinho, né? Olá, boa tarde. Agradeço o convite. Leonardo, como é que a matemática entrou nessa história aí? Sim, no caso, eu trabalho mais focado na área de recursos, captar recursos. E surgiu a oportunidade, né? Eu conheci o grupo também através do coletivo. Tinha visto nas redes sociais. E achei que era muito dessa filosofia de ajudar o próximo, sabe? Acredito que nós nos juntamos e a partir dessa junção criamos uma série de grupos que acabou direcionando tanto a obra, a parte técnica, a parte de arrecadação de recursos, a parte de criar novas metodologias pra mais pessoas, pra que essa ideia chegasse ao público e, de certa forma, conseguíssemos concluir o sonho, né? De construir a casa de Dona Josefa. Legal. Nós estamos falando aqui, né, sobre um projeto que é sustentável, sobre o projeto de várias mãos, né? Várias pessoas que se dedicam. E eles estão citando muito a Dona Josefa. E quem está em casa deve estar na curiosidade pra conhecer aí a Dona Josefa. Primeiro a gente vai mostrar aí, né, a casa construída, que é um momento, assim, muito especial. Vamos mostrar pra quem está em casa aí. É a antiga casa de Dona Josefa. Olha só, essa daí é a antiga casa. É. O barraco que ela vivia, né, esse barraco que ela agava, é muito apertado, muito quente, com pouca ventilação, iluminação. E a gente conseguiu... Ela morava sozinha aí. Sozinha. Ela tem 85 anos. 85 anos. Ela se aposentou por infalidez. Sim. E ela, apesar da idade, ela é muito independente. Assim, ela é muito ativa, ela gosta de ir muito pra igreja. Tem... parece que ela tem 5 ou 7 filhos. Sim. E ela prefere morar sozinha. Ela é uma... Ela gosta do cantinho dela, não é? É, do cantinho dela. Legal. Aí ela tinha 82 anos. Sim. Foi logo quando vocês conheceram... Foi. A Dona Josefa. E quando vocês souberam da história e foram lá ver onde ela morava, onde ela residia, aí já partiu a ideia do primeiro projeto. Sim. Aí nos somamos pra fazer um projeto arquitetônico, fizemos festa, uma raiá que ia até o Lucas... Participou. Participou, olha aí que bacana, Lucas! A gente faz parceria com cantores. Que maravilha! E organizamos um churrasco... churrasco não. Uma... Feijoada. Uma feijoada, isso. Pra arrecadar, pra poder ajudar. Sim. E no momento estamos ofertando um curso. Sim. E todo o dinheiro que a gente consegue arrecadar, tanto da rifa quanto dos cursos, nós direcionamos para a obra, pra concluirmos cada fase da obra e simplesmente entregá-la na casa pronta, né? Certo. Nós temos, inclusive, aí, né, uma imagem do curso, todo mundo tá querendo ver. Calma que a Dona Josefa daqui a pouco vai aparecer novamente pra gente já. Mas a gente, né, sabe que, como Dona Josefa, outras pessoas também, né, estão nesse, infelizmente, nesse estado, né, de, como a gente viu, ela sozinha morando naquele espaço, naquele ambiente que não é adequado, né? E a gente realmente fica muito sensibilizada com toda essa história. E projetos como esse, vem pra engrandecer ainda mais, é, claro, o nosso dia a dia, né? A nossa história, o nosso dia a dia. E aí nós vamos mostrar pra vocês agora, olha só, a reação de Dona Josefa, quando recebeu aí, né, né, produção, pode soltar. Dona Josefa, tá feliz? Tô, muito feliz. Tá todo mundo aqui trabalhando. Iniciamos a obra da Coyon. Olha só, aí a imagem do curso, né, que eles estão fazendo ali, ela já acompanhando a obra, ela é super feliz, já, imagina quando ela vira a casa toda pronta. O que é que vocês estão precisando? Vamos agora fazer um mutirão pra ajudar a Dona Josefa? Vamos lá! O que é que vocês estão precisando? A gente, agora, a gente, a gente tá construindo a casa com princípios sustentáveis, né? E o sistema construtivo que a gente utilizou foi o bambu, que é um material que tem um um processo de renovação muito rápido na natureza, então por isso que ele é considerado sustentável. Então aí a gente mostra uma imagem, né? E aí temos imagens dos pilares e o telhado sendo construído de bambu. Vamos precisar de placas OCB pra fazer essa cobertura, de madeira, madeiramento, cimento, de cimento, de acabamentos em geral, né? Sim. Pisos, tinta. Ela deve estar, sim, né? Muito feliz. Ah, com certeza. Em ver que já está erguendo a casa. Sim, que já está se concretizando. Já está se concretizando o sonho, claro. E dona Josefa, olha só, a gente fica muito feliz, aí o nosso mutirão. O mutirão, todo mundo ajudando. E a gente quer contar também com a audiência de vocês, empresário que estiver assistindo o programa nesse momento, vamos... Ah, eu já quero conhecer dona Josefa, quero conhecer dona Josefa com sorrisão e com essa casa aí que ela vai receber, uma casa sustentável, né? E ela sai daquele espaço. Então vamos fazer nossa corrente do bem, vamos ajudar dona Josefa, quem está aí, que quiser, entre em contato, a nossa produção está aqui, né? Pra poder passar pra eles alguma informação. Acompanha nosso Instagram, todo o processo da construção, os cursos que ofertamos, as formas de arrecadação, os mutirões que marcamos, todas as informações, tanto do grupo Ecoliol quanto da construção estão lá no nosso Instagram e qualquer informação adicional é só entrar em contato com a gente. Falta pouco? Falta pouco. Menina, hoje tá aparecendo sexta-feira 13 aqui no programa, não liguem, é assim mesmo, acontece, o áudio some, a cadeira, o negócio cai, não é assim, não é sexta-feira 13, mas aqui tudo acontece. Ó, pode falar, completa. E acompanha a gente, né, no nosso Instagram, o Instagram é arrobaecoioaju e aguardo vocês, né? Fico muito grato com o convite. Ó, nós que ficamos muito felizes em saber que tem projetos como esses, né, e que vocês possam prosseguir, que esse, né, seja o primeiro de muitos sonhos que sejam realizados. E pode contar com a gente sempre, né, pra que a gente possa dar as mãos e de alguma forma a gente fazer que as pessoas conheçam histórias como a da Dona Josefa e possam fazer com que essa história se torne uma realidade. Já vou parabenizar o Lucas Campelo por participar desse projeto, né, que bacana saber, tá vendo? Coincidentemente o Lucas veio hoje pra cantar porque tem um show logo mais aí no Teatro Ateneu e aí a gente falando sobre o projeto Ecoió, a gente sabe da participação. Isso é maravilhoso, né? São aqueles artistas voluntários que ajudam, né, aquele trabalho de formiguinha que cada um pode fazer. Com certeza movimentam, né? Acredito que esses artistas trazem pessoas que também nos ajudam e somam bastante com a causa. Verdade. Ó, muito obrigada, viu? Desejo sucesso. Entre em contato aí. Vamos terminar, né, essa ideia, esse projeto incrível e deixar a Dona Josefa feliz da vida. Esse foi o nosso quadro Entrevista. E aí E aí